E depois eu até aproveitei, como disse, e pá, esta árvore está devolvido demais, quando a gente chega a tirar uma data center, nós também tiramos um dia seguinte, e nós também tiramos um dia seguinte, e nós falamos mais nisso. E então, nós é de um dia de centro, nós somos de um dia de centro. Não, mas ao sábado é 50% ao domingo, e a defensa final é só 100%.